Hoje nós viemos conhecer o Mavisa Resort. Como funciona e como é esse resort, você vai ver no vídeo de hoje. Seja viagem em família, com criança ou casal, no Mavisa são seis mundos. E a gente vai mostrar um pouquinho desse resort. Olha de cara o que chama já a atenção no Mavisa. É o sistema All Inclusive. São oito refeições por dia. É muita coisa. Café da manhã, brunch, almoço, petiscos e snacks, chá da tarde, happy hour, jantar e sopas. Vamos conhecer onde será o nosso jantar hoje no restaurante. Olha isso que lindo. Já as bebidas funcionam assim. Você pode consumir o tempo todo e em qualquer lugar ali do resort. Não é somente na hora das refeições. E estão inclusas também as bebidas alcoólicas. Cervejas, vinhos, whisks, batidas e muito mais. Então vá preparado que é muita comida e muita bebida. É hora de conhecer agora o parque aquático do Mavisa. E hoje eu te digo que é lindo demais. Olha isso, ó. O parque aquático é formado por essa piscina que eles chamam de espelho d'água. Na verdade parece mais uma praia, assim, sabe? Tem ainda a piscina infantil, o bar molhado, a piscina aquecida, o tubo água. E ainda recriação com uma hidro bem agitada ali para adultos e crianças no parque aquático. Esse aqui é o bar molhado, ó. A gente pediu um drink aqui. Além da cerveja, aqui no Beach Bar também tem uns drinks especiais e porções. Tudo incluso nessa hospedagem. Ali no fundo tem estandar pedal, caiaque e pedalinho. Vamos dar uma volta aqui no parque aquático e conhecer. Essa parte aqui encanta muito as crianças. É o mundo dos sonhos, tudo temático, assim, ó. Com muitos brinquedos, a gente vai conhecer agora. Quero te mostrar um lugar super legal, ó. Corre pra você ver o lugar das crianças. Esse é um dos lugares favoritos da criançada aqui no Mavisa. É uma área temática, com uma estrutura bem bacana, com muitos jogos eletrônicos, brinquedos. E aí? Gostou? E além disso, tem a recriação também. A cada novo dia, os monitores organizam uma agenda diferente de atividades. Pra crianças, a partir de 3 anos de idade, até os adultos. E aí tem dois detalhes que é bacana destacar. Quando você chega no Mavisa, é feito um check-in infantil. E aí você decide se o teu filho vai pegar a pulseira vermelha, que indica que a criança deve sempre estar acompanhada da equipe de recriação ou dos responsáveis, em qualquer área do resort. Ou a pulseira verde, que indica que a criança tem liberdade para andar desacompanhada da equipe da recriação, do pai ou responsável, em qualquer parte do resort. E outro destaque é que a equipe de recriadores usam uniformes com mangas em cores diferentes. Então é muito fácil você identificar qual é o grupo que seu filho está fazendo ali a recriação. Bem bacana e bem organizado essa parte aí do Mavisa. Que faz com que as crianças aproveitem e os pais fiquem tranquilos. Olha, a hospedagem aqui no Mavisa é assim. Tem os apartamentos aqui. E aqui próximo ao lago tem os chalés. Que tem piscina privativa. Agora, esse aqui é outro ponto interessante. Tem uma casa na árvore. É um chalé em cima da árvore que é bem legal. Então eu tenho opções para todos os gostos aqui. Vamos conhecer então o nosso quarto. Esse aqui tem a configuração Premiere. Aqui, ó. Duas camas de casal. Outro diferencial aqui do Mavisa, que eu achei bem legal, é aqui, ó. Tem sabonete, shampoo, condicionador, que já é comum. Aí tem loção hidratante. Isso aqui é muito legal, ó. Olha só. É um kit barba, tá vendo? E para as mulheres tem um kit beleza, ó. E ainda tem kit dental e toca de banho. Então é um kit bem completo aqui que você encontra no Mavisa para todas as suas necessidades aí. Já imaginou casar neste paraíso? Daqui a pouco eu te conto mais detalhes. Enquanto isso, aproveita para se inscrever aqui em nosso canal. Conta para a gente o que mais você está gostando aí do resort aqui nos comentários. Outra comodidade do Mavisa é isso aqui, ó. Você tem esse conforto de ir no carrinho da Globo. É, mano. É isso aí. Vamos embora. E olha só, nesse cenário aí, é realizado casamentos. Você já imaginou? Vamos conhecer um pouquinho mais da igreja. Essa é a Capela dos Santos Pedidos. Olha, todas essas obras que vocês estão vendo e as outras esculturas aí que você está vendo também foram feitas por artistas que ficam aqui mesmo no Mavisa. E olha só como que é linda, bem trabalhada, ó. Quanto custa o Mavisa? É a pergunta que todo mundo faz, né? Então faz o seguinte, ó. Depende muito da data que você quer vir, quantas pessoas. Vou deixar o link aqui na descrição. Acesse aí para você poder conferir e fazer o teu orçamento. Outros hotéis, pousadas e resorts estão aqui no canal. Dá uma espiada aí que tem muita coisa boa. E se você gostou, se inscreve. Ativa o sininho para você não perder nenhum de nossos vídeos. Até o próximo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL